o pessoal eu tô aqui com esse pezinho escorpião é vocês verem aqui as suas qualidades ele também é um animalzinho perigoso quem tem doenças crônicas sabe muito bem disso não pode ficar brincando com essa criança tá é muito perigoso demais vou mostrar pra vocês aqui ó bem detalhado vocês observam cada detalhe dele na garra dele aqui ó foca aqui na garra parece aquelas garrinhas do caranguejo o olho dele aqui ó o olho dele parece ser um especialista assim nessa área de animais pessoais né às vezes eu pego mas só por curiosidade e também tô no habitat deles tô sobre a natureza né que vocês sabem é caatinga né bioma da caatinga esse aqui é bem típico do nosso nordeste e isso aqui é o populoso no brasil inteiro né aquele negro aquele escorpião preto ou negro eu acho que aqui é meio raro tem pode ser que algumas regiões tem mas não tenho essas informações né e aqui é o ferrão dele gente ó olha aí onde é que tá verdadeira arma letal dele aqui é a verdadeira defesa dele e ameaça para quem é picado por essa garra dele aí preço ferrão mas é isso muito felizmente os acidentes acontecem maioria com aranha escorpião cobra é porque às vezes eles também vai até o nosso habitat até nossas casas as vezes fica sobre uma roupa guarda-roupa guarda-comida debaixo de um armário qualquer lugar que seja a gente a vez a gente não percebe toca sobre ele ele vai dar aquela explorada daquela ferroada e aí é fatal infelizmente infelizmente mas ainda estou com o dilema ele pode ser um animal de alta periculosidade perito total e ao mesmo tempo é um animal ou seja um 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 ser peçonhento que a natureza precisa dele né ele também precisa viver e sobreviver onde quer que seja o bioma onde quer que seja a sua região ele também faz parte né do bioma faz parte da sua cadeia alimentar que outros animais que outros insetos precisa que ele esteja junto esteja nesse circo e eu não vou matá-lo né não vou matá-lo antigamente eu mataria mas hoje não mato assim como falo sobre esse animal sobre esse esse cêzinho aqui falaria sobre outro que não mato não mataria não chegaria esse caso e aí se você fosse ferroado fosse picado por um por um insetinho desse aí por um escorpião aí você não mataria ele olha é é acidente é fatal foi um acidente foi uma fatalidade eu acho que não chegaria esse ponto eu procuraria uns meios algum medicamento um tesouro ir até o posto de saúde tentar me formar mais pegar o medicamento e deixar ele seguir a sua jornada é complicado é mas é que tem vários fatores para aquecer contribua na natureza faz parte da natureza faz parte desse bioma e ele aqui está como se fosse camuflado tá ele está se sentindo ameaçado é e tentando se defender ele está fingindo está morto eu vou tocar nele vou fazer aqui com que ele anda vocês perceberem melhor como que vai ser a reação dele ó ele continua parado que o celular está com uma luz ligada sobre ele vou desligar aqui o flash aí ó agora vou fazer com que ele anda tocar nele aqui ó pronto aí ó vai começar agora vai começar a procurar meio de se esconder procurar um novo destino não sei que está passando aqui por acaso não sei o que quer que seja estou fazendo aqui um vídeo falando sobre o escorpião sou o básico dos básicos não sou especialista nessa área de insetos né de animais pessoal hein espero que você também compreenda e é isso só para que a gente fique mais atento aí é vamos prestar mais atenção no nosso habitat vamos tomar também cuidado se caso você vê um desse aqui se puder tirar ele tirar ele com vida mas não toque nele não pegue claro que você não você não sabe como conduzir não chegue nenhum nem perto dele tá ele está continuando sobre mim eu acho que ele fica um pouco meio familiar porque faz tempo que estou com ele para você ir lá de casa tirei de lado né na minha casa ele chegou lá por acaso estava lá abaixo de uma caixa d'água e aí eu estou devolvendo ele à natureza tá espero que você tenha gostado deixe seu like curta e é isso gente um abraço para explicar aqui é mais uma observação sobre esses animais sobre esses seres também sobrevivem e vivem sobre a natureza não importa qual que seja a região faz parte do ciclo da cadeia né eu acho que é a gente só tem que tomar cuidado e é isso um abraço deixe seu like curta compartilhe se inscreva obrigado gente até a próxima tchau vai